Se você tem melasma, presta atenção no que eu vou te dizer hoje. São orientações importantes e até algumas informações novas. A primeira orientação que você com certeza já sabe, use muita proteção solar. Alto fator de proteção no rosto, protetor com cor, porque ele reforça a sua proteção. Então, óculos escuros grandes, chapéu ou viseira com tecido que tenha também a proteção UV. Reaplique sempre o protetor ao longo do dia. Evite os piores horários entre 10 e 16. Procure sempre a sombra. Só que tudo isso, infelizmente, não é suficiente. Existem estudos que mostram que quando você bronzeia outras partes do corpo, como braços e pernas, você também estimula a pigmentação do rosto, mesmo que você esteja com o rosto muito protegido. Outros estudos mostram que o simples contato com o calor do ambiente já aumenta também a pigmentação. Então, não desanime, aproveite o seu verão com cuidado, se proteja contra queimaduras, que a queimadura, sim, é um grande risco e aumenta o índice de câncer de pele. Aproveite o seu verão e na volta a gente cuida de você. Aproveite o seu verão e na volta a gente cuida de você.